As pessoas são muito sofridas, o povo passa fome, isso não é normal, isso não é natural, isso não poderia estar acontecendo, por exemplo, o Elon Musk acabou de comprar o Twitter por 44 bilhões, disse que com esse dinheiro acabava com a fome do mundo, vocês tem ideia? Então por que um cara desse não faz algo para o mundo, para o planeta dele, que vai deixar para os filhos e para as gerações e tudo mais? As pessoas não pensam mais uma nas outras. Quanto do seu dinheiro você dá para as pessoas? Eu não gosto de falar isso, mas é claro que eu faço as coisas, para que eu vou falar? Quanto do seu dinheiro você dá para as pessoas diretamente? Não, eu não tenho um dízimo com porcentagem não. Em pratos de comida? Não, mas quando precisa, dá, ajuda e faz, acontece, agora eu não preciso de ficar falando também o que eu vou doar, ou o que eu estou doando. Não, porque você está obrigando o cara que comprou o Twitter. Não, eu não estou obrigando. Não, você está falando, você está julgando que o cara comprou o Twitter, ele, na minha opinião, ele fez um... Negócio. Business. Business. Acertadíssimo, na minha opinião. Tudo bem que é um pouco caro, mas é business. Não, na minha opinião, por quê? É. Bobagem. Esse cara, hoje, ele produz os carros mais importantes do mundo, ele está fazendo a comunicação toda, não, estou aqui, sou advogado do Alan Musk, mas eu admiro, vou explicar por quê. É, cuidado, hein. Não, não tenho medo de me dizer o que eu acho sobre o cara. Acho que ele é o homem do mundo. Eu acho ele fodido também. Ele é o novo Steve Jobs, assim, ele pensa... Mas ele tem opiniões meio controversas. Não importa a opinião dele, como você tem a sua... Em relação à pandemia, vacina e tudo mais. Tudo bem, cada um tem a sua opinião, você não falou isso, liberdade de expressão. Ele tem a dele. O que acontece, na minha mente, o Alan Musk, como ele tem o principal carro futurístico do mundo, mais desejado, mais caro lá nos Estados Unidos. Aí ele tem a Starlink, não sei se você está ligado, o que é a Starlink, que são os satélites que ele está lançando no mundo inteiro. A internet, viu? Atitude, que inclusive está atrapalhando muita coisa. Atrapalhando o quê? A comunicação, mas vamos lá. Não, mas enfim, ele está levando a comunicação, internet em banda larga, para qualquer lugar do planeta. Por exemplo, hoje, graças ao Alan Musk, a Ucrânia consegue ter internet. Então ele salvou a Ucrânia, a Rússia manda a bomba lá e o povo está se comunicando graças aos satélites que ele se movimentou para lá e a Rússia não tem como destruir. Então ele está prestando um serviço lá, ajudando ao povo ucraniano que está passando por essa desgraça. Então assim, veja bem, o Twitter foi apenas uma coisa, ele não tinha o alto-falante, o alto-falante, dizer, por quê? Porque tem o grupo de um lado, o outro grupo do outro, que são os dois grandes big techs que cuidam da comunicação. E o Twitter estava ali, no meio disso tudo aí. E ele foi falar alguma coisa no Twitter e mandaram para ele assim, olha, na próxima nós vamos te desligar. Tá bom, ele foi lá e comprou. Simples assim. E fez muito bem, porque ele quer dizer o seguinte. Eu duvido. Isso aqui é uma praça pública. Mas ele vai reativar a conta de Donald Trump. E daí, qual o problema? Ele não pode falar o Donald Trump que você é mudo? Não, eu acho assim, a partir do momento que a mensagem e o que essas pessoas, que tem muitos adeptos, fãs e seguidores, essas pessoas falam algo que a gente, que é notório, que é mentira e que vai atrapalhar, as pessoas não podem falar. Então, tem que ter um mediador em tudo. Você foi cancelada, você acha, no SBT? Não sei o que aconteceu, mas aquilo ali... O que fizeram com o Donald Trump fizeram com você, amor. Mas não fizeram... É a mesma coisa do outro lado. Não, mas eu não ligo de não estar mais no SBT. Isso aí que você não está entendendo. Eu não tenho... Eu acho que o dono da empresa lá, ele faz o que quiser. Para mim, o problema foi fake news. Foi tentarem me silenciar e acabarem com a minha reputação. Mas foi o que fizeram com o Donald Trump, é a mesma coisa. Mas se o Facebook quiser me banir, quer dizer que ele não me quer lá, ok, o que eu posso fazer? É empresa privada. Não, não é empresa privada. Intercomunica pessoas. As pessoas hoje dependem daqueles negócios. Mas e a partir do momento que aquilo for prejudicial para o mundo? Peraí, aí tem uma coisa chamada justiça e constituição do seu país. Não, mas não é a plataforma que tem que decidir. Na minha opinião. Ela não é censura. Aí você acha que... Não, mas isso não é censura. Por exemplo, eu, Marvin, vou na internet e falo mal de você. Sim. Tá, eu fui lá no meu Twitter, né, Boleta? Falei mal da Ana Paula Renou. O que que tá escrito aí, Boleta? Eu não enxergo. É, também tô assim. Tô igual você. Mas vamos dizer o seguinte. Ah, espero que até os meus piores críticos permaneçam no Twitter. É isso aí. Na minha opinião. Vamos dizer o seguinte. Eu tô no Twitter. Falei assim, porra, essa Ana Paula Renou é chata. Porra, odeio ter calabouco dessa mulher. Pra mim ela é uma... Desculpa o termo, mas ela é uma vadia. Ok, tá lá. Vamos lá. Aí o Twitter chega pra mim e fala assim, você não pode falar isso. Sabe? Você não pode. Porque, de certa forma... Não, existe... Se bem que eu sou vadia mesmo. Eu ia falar... Não, mas você pode entrar na... Existem leis. Existem regras no país. Para que você entre com o processo e ganhe. Muitas pessoas, né? Com certeza. Então, tá. Entendeu? Por que que acontece? Realmente, o vadia é pesado. Eu acho escroto também. Mas... Eu tô falando de saúde pública, por exemplo. A partir do momento que ele é contra a vacina e fala que as pessoas não têm que vacinar... Meu amor... Você não acha que isso é bem complicado? Não tem... Ainda não saiu. Ainda não saiu o relatório final. E aí? Não, mas a gente tá vendo que a gente tá aqui sem máscara... Você conhece lobby? Claro. Mas você jura que você acha que... Não sei. A vida inteira você tomou vacina. Cadê sua marquinha que tá aí? Mas elas foram testadas. Mas não é isso. Eu tô dizendo o seguinte, Ana Paula. Tudo tem que ter o outro lado. Para que nós... A pessoa que tá ali do outro lado, ela tire as próprias conclusões. Você não pode cortar o outro lado do debate. Porque aí você cria um monodebate. Não. Cortar o outro lado, não. Mas eles nunca foram cortados deliberadamente. Eles tiveram chance pra dizer... Olha, não pega mais nisso. Não adianta falar nisso. Só que as pessoas insistem e aí a plataforma corta pra não ter a disseminação de ódio ou disseminação de fake news. Mas a água passa por vários lugares. Eu queria ser o Elon Musk agora. Eu queria tirar de jeito. Não, eu sou a favor, Ana. Só de raiva. Ana, eu sou a favor do debate. Você não tava no Twitter. Pá, tirava. Ah, eu gosto do Twitter. Twitter é meu. Inclusive a rede social que eu mais gosto. Agora vamos ver como é que vai ser lá. Eu sou a favor do debate. Eu sou a favor do debate. Não, eu também sou. E a pessoa que tá do outro lado, ela vai aprendendo com o tempo a escolher. A fazer as suas escolhas. Não ser induzida ou obrigatoriamente empurrada pra um lugar. E é por isso que tá tendo essa reação em cadeia. De todos os lados. As pessoas que estão do outro lado, elas têm o discernimento pra decidir o que é bom e o que é ruim pra elas. Já tão querendo educar o filho da pessoa dentro da casa. Tão querendo tirar a autoridade dos pais. Isso é um absurdo.